Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui pessoal no rio Paranaíba Campa em pesca e emborcação Pessoal, do lado de lá do rio ali, já é Goiás, fica em Minas A gente vai estar fazendo a pescaria de piau E tentar pegar uns piau sul aí, pessoal, e umas piapara aí Pessoal, como vocês sabem, estamos no frio Não está nada fácil aí, tá? Para tirar os peixes do enrosco aí A água está bem clara já, pessoal Mas vamos ver o que a gente consegue estar tirando, hein Pessoal, vou mostrar o que eu vou usar aqui hoje Ó pessoal, varinha piauzeira aí, ó, da Day U Você encontra lá na Amazônia Campa em pesca, pessoal Varinha top das galáxias aí, ó Você guarda a ponta da vara aqui, ó Olha aqui, ó, ó Não estraga Olha a pontinha dela, pessoal Top demais Já peguei curimba com essas varas aqui, pessoal Piapara, piau sul Varinha da Yamata, pessoal Top das galáxias Dá uma passada lá, pessoal, para adquirir a sua Amazônia Campa em pesca Avenida Amazônia, bairro Brasil Número 453 Passa lá para adquirir a sua, meus amigos Fala que vem pelo canal do Paulo Pescador Que tem um descontozinho lá, meus amigos No dinheiro e no PIX E divide no cartão também, meus amigos Vamos ajeitar a traia aqui, pessoal Vai acompanhando o vídeo, pessoal Vamos ver se a gente consegue tirar os bruto do enrosco aí Eu pego um aqui, meus amigos, ó Puxando, ó Fialzinho pequeno, pessoal Tô aqui na expectativa, pessoal Tá cedo ainda Perdi umas ação boa aqui Mas vai dar certo Pegar um aí, pessoal Fazer um frito aí para nós Só a frigideirinha Um óleo E A gente consegue pegar um Vai acompanhando aí, meus amigos Tô aqui na expectativa aqui A expectativa tá boa, gente Olha lá Tá briscando, mas é pequenininho O milho é bem firme, seco Quando passar um grande aí Dá aquela puxada boa Os pequenininhos porque eu só mordendo Mas não consegue comer o milho Porque é bem duro Por isso que eu não gosto de pescar no comilho Pré-conzido aí Esse milho enlatado Porque você joga e já come Então tem que deixar o milho mais seco Pra A gente tá Ficar trocando isso Que é tudo da hora aqui Tá vendo? Puxadinho muito fraco Não der o piau, piapau Ou a corimba A corimba leva Ó, viu? Já deu uma puxada boa Nesse aqui, ó Mas largou Vai acompanhando aí, meus amigos Assim que sair um peixe Eu mostro pra vocês aí Primeiro peixe do dia, pessoal Nossa senhora Bruto, meus amigos É bruto Vê que peixe que é, né, meus amigos Esse é uma piapara Esse é um piau Nossa É um piau sul, pessoal Piau sul fora de medida aí, meus amigos Vou mostrar pra vocês Fez o bruto aí Olha aí, pessoal Primeiro peixe do dia Saiu um piau sul Pessoal Esse aqui vai ser pro consumo meu aí Vou tá fazendo o frito dele aí É o primeiro Vou guardar ele Pegar outro maior E eu solto ele Beleza? E vambora pescar Olha aí que top de piau sul, meus amigos Nossa Paulo pescador não brinca não, hein, gente E vambora pescar, gente Pescaria tá começando Tá apenas começando Pegar mais Eu tô mostrando pra vocês Vambora pescar Pegou, 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 pegou Lindo pra ver Um piau aqui, pessoal Mais um Três pintas Olha o pescador Tá pegando mesmo Mais um piauzinho, três pintas aí, pessoal Olha aí, meus amigos Mais um Top, né Bora pescar mais, hein Vai dar certo, pessoal Tá puxando Dando um visual aqui Tá puxando as duas, gente Olha de cá também Esse aqui tá mais pesado Vamos ver Para, você é um piau Parou Pegou não, pesado Você tá louco Que puxada foi essa, gente Isso é um piau sul Vai acompanhando, irmão Maré aqui, gente Ó Vamos ver se eu pego Aqui, ó Ali, pessoal Não quer não, gente Ó Olha Vem no lambari Vivo Mas não vem No camarão O bicho é malandro Tô com o marézinho Malandro Vamos ver se eu pego Aqui não Olha ali, pessoal Cheio de onda Você pega Estão aqui, pessoal Tem três Três bruto É um peixe aqui Não precisa de peixe Esse não, gente Uma caída lá no meio Vai ver qual que é o bruto, gente Nossa, um três pinta, gente Olha aqui, meus amigos Nossa senhora Já fica doido Diferenciado mesmo, hein, gente Olha aí, pessoal Tirando aqui pra vocês verem Dois anzal aqui, meus amigos Vou pegar aqui o três pinta Você tá doido Olha, pessoal Uma semana passando na frente da câmera, gente Esse aqui, ui Olha aí Top demais Você tá doido Bora pescar mais, gente Vamos aqui, pessoal Deve ser algum riscadinho Péuzinho pequeno, gente Olha lá Ih, mas tem demais, gente Olha aqui Olha o bruto aí Tô com a areia, hein Hum tá puxando meu amigo ó e é o zinho pequeno pessoal e eles vão puxar de fraquinho o tucunarese em olha meus amigos tamanho do tucuna o tucuna bruto o pescador não brinca não gente é top demais isso aqui pessoal vai pro frito tá fritando ele agora acompanhando que eu vou tá tratando ele pessoal para a gente começar eu fazer o frito e vambora pessoal ajeitar o frito aqui agora peguei esse tucuna aí não deu para filmar pessoal que eu deixei na espera ali e tá engastalhado é minha gente caça uma lenha para mim fritar aqui do tucunarese e na beira da água ali e também tranquilo pessoal que a pesca em camp em borcação no Fabrício hoje tá tranquilo gente tá sossegado aqui hoje sol tá quente tem espinho mas dá para que vá aqui pessoal não sei se vocês conhecem se não me engano é de miocosul eu queria ver se eu tirar ele aqui pedra não sei se eu faço não gente nós lendo o mato pessoal vai ir para dentro mas é muito carrapato eu não vou riscar entrando pegar só o que está na beirada mesmo é isso aí minha gente vamos lá fritar o bruto bruto vou fazer um filé dele pessoal vai ser um filé lá na beira da água já já tratei ele pois ele aqui no aqui ó é uma forquilha pessoal pois nem nem tabu a minha taba de cortar carne quebrou aí não dá nem para eu tá usando o bruto aí se pendurado aí ó meu fogão vai ser que é lá na beira da água aí pessoal olha aí o pescador vai fazer o frito na beira da água vai acompanhando aí meus amigos e aí pessoal vou tá fazendo filé desse mundo tem que ficar aqui e tentado que só vou usar esse aqui e vai ver pois no plástico e nos tijolos e tá só o que não é bem pessoal E aí a minha já tá ruim não trouxe a pedra para molar E aí 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 Vamos lá. Olha, top. Vou colocar o salzinho. É sal grosso, meus amigos, porque eu não tenho... Eu achei que tinha salsinho aqui, pessoal, mas é sal grosso. Mas até acender o fogo aqui. Pronto. Já vou colocar o tucuno ali. Vou colocar aqui a limãozinha, pessoal. Olha aqui. Nossa senhora. Vou passar a faca daqui. Vou colocar a limãozinha. Vou colocar a limãozinha. Vou colocar a limãozinha. Olha aí, pessoal. Tá virando aqui. Olha aí. Esse cabelo não brinca não ainda aqui. Filhazinho de tucuna. Vai acompanhando o vídeo aí, meu amigo. Vai acompanhando o vídeo aí, meu amigo. Olha aí, meu amigo. Olha aí, meu amigo. Tem uma coisa aí, gente. Olha aí, meus amigos. Olha aqui. Nossa senhora. Que delícia aí. Olha aí. Bom demais. E o arroz já esquentou, gente. Um pedacinho de carne de polvo aqui. Arroz com peixe. Colocando limãozinha, pessoal. Peixinho. Trope demais. Servido aí, gente. Vamos ver só isso aqui tudo. Vou botar um... Um pedacinho... Vou botar um pedacinho... ... ... ... ... Vou estar almoçando Vai voltar as pescarias aí E aí minha gente Acabamos de almoçar Agora voltar as pescarias Tá arrumando esse anzal aqui pessoal Que arrebentou E vamos voltar de novo Pra ver se a gente pega alguma coisa Na para a tarde aí E vai acompanhando aí meus amigos Tem um peixe aqui Oh, três pinta Oh, tá aqui enfim Depois do almoço pessoal Demorou mas saiu Mais um piauzinho aí pessoal Top, top É gente Depois do almoço Só saiu aquele três pinta Já tá chegando a tarde aí Vamos ver se a gente consegue Tá pegando mais algum agora Até cinco e meia E cinco e meia Vou tá Indo embora pessoal Chegar em casa Riozão começou a encher Olha onde que a água já tá Já vai passar aqui por mim Vai até aqui em cima pessoal Aí já fica bem ruim Você joga aqui e vai pra lá Nessa época solta muita água Que a barragem tá aqui em cima pertinho E é isso aí pessoal Vai acompanhando aí Vamos ver se sair alguma coisa aqui Mostra pra vocês aí Eu já peguei Peguei Vamos andar atrás aqui Saiu mais um pessoal Nossa Olha o escadão Olha aqui o tamanho pessoal Olha aí pessoal Lindo o piau hein gente Muito lindo esse piau Top demais Olha aí pessoal Você tá louco Carrapato demais Como é que é? Tem carrapato demais aí Tem muito carrapato? Ixi Nem por mil né Nem por mil eu não vou não Tem que fazer costela aí Eu tô desistindo moço Por que? Ué Não tem lenha nas beiradas não O povo já catou né Lá no meio do mato Tem que entrar pra pegar Como é que é? Descarrapato Rapaz não tem jeito não Você vai ter que Caçar na beirada aí E aí gente Pegou paul? Peguei só aqueles Quatro piauzinhos Peguei mais um Pegou mais um ainda? Peguei Eu peguei três riscadinhos Riscadinho não Riscadinho Peguei bastante Nossa Riscadinho Você tá tão tão bom Riscadinho pra jogar Você fica com a telescópio Você pega bastante aí Mostra os peixinhos paul Mostra pra nós O paul pega mesmo Tu não brinca não O paul também fica dedicado né paul Dia inteiro Dia inteiro Senão não pega não Ou você é pescador Ou você é youtuber né paul É um dos dois É um dos dois né É um dos dois né É um dos dois Olha só Os piauzinhos bom Fih Olha lá pra você Paulo Quero arrumar a costela Como é que eu vou caçar lenha Caramba Tá difícil Ó eu molhei tudinho aqui ó Peguei meu urinete lá Cargo aqui ó Eu tava aqui ó Que eu virei de costas Que eu olhei ele Desceu Eu fui atrás dele O peixe puxou Puxou Piau grande O que acontece aí Eu perdi um pacaranha esses dias Já é a segunda vez Que eu entra dentro da água E traz um piau aqui ó Meu urinete É assim mesmo Aí o povo ainda fala Amarra a cordinha Amarra a cordinha Ai meu Deus do céu Açou toda hora Mas todos os amarram Pra tirar a cordinha Aquela hora tinha um tocão Que o cara pegou Turma Não sei o que eu vou fazer não Vou caçar lenha por aí Se eu aparecer lenha aí Porque eu achei um doido Vou tirar meus peixinhos aqui Pra vocês verem pessoal O que é que eu peguei Na pescadinha de hoje aí ó Olha aí O troco de massa A mão desse piau sul gente Piau sul bruto aí ó Chegando aí o final de tarde Tá soltando ele Beleza Olha aí meus amigos Olha aí meus amigos Não dá pra vida Olha o bruto aí Não dá pra vida né Olha aqui Tá doido pra ir embora gente Tchau obrigado Foi embora gente Aqui ele Foi embora meus amigos Gente Estamos chegando Mais um final de pescaria Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje aí Pescaria no frio Pessoal Não tá nada fácil Pegamos esse piauzinho Pegamos Pegamos o tucunaré top E fizemos Fisso frito dele Fisso filé Pra quem gostou do vídeo Se não é inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele likezinho Pra gente lá Peço a vocês Que deixa o joinha lá pessoal E Fique todo mundo com Deus Até a próxima pescaria Tchau Obrigado Fui Pessoal Vou ali Cumprimentar o Delão E o Marcos Estou indo embora Estão pescando aqui Pessoal Vou lhe cumprimentar eles